Por mais de mil dias, três anos e meio, e o Espírito de Deus falou comigo, disse filho você vai estar em meio a multidões, e eu quero que você ministre o batismo dessa maneira, e vocês vão ver agora que maneira é essa, se vocês olharem no nosso canal do Youtube, existem mais de cinquenta mil pessoas que receberam o batismo assim, então observem atentamente, a Bíblia diz que nós vamos tocar as pessoas, e elas vão receber os dons, então agora eu vou tocar o ombro de cada pessoa, com o desejo no meu coração, de que elas recebam os dons de línguas, linguagem celestial, às vezes eu não sei falar inglês, mas lá no céu, o Espírito Santo, reconhece as línguas estranhas, então agora eu vou tocar o ombro de todos, descruzem as mãos, fiquem com o sinal de receber, fechem os olhos, querido Deus, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que os dons de línguas estranhas, Senhor, toque a posta, toca elas lá em cima, por favor, já começou, Senhor eu te peço que cada pessoa, Senhor, receba esse toque, querido Deus, querido Deus, em nome de Jesus, cada filho e cada filha, recebendo o Senhor, o toque, para que sejam cheios do teu Espírito, e venham a manifestar o dom de línguas estranhas, em nome de Jesus, amém? Essa é a primeira parte, você tem que desejar e tocar as pessoas, ela já começou a receber, mas não é a hora ainda, primeiro passo, toca as pessoas, deseja que o dom passe para elas, segundo passo, peça a atenção das pessoas que vão receber, então peça que todos abram os olhos, olhem para mim, olhem para mim, vocês 15, 20, ok? Vocês vão me copiar, a cópia, presta atenção, a cópia não é batismo, a cópia é um incentivo, para você vencer a vergonha, vencer o medo, e copiar o que eu vou dizer, nos primeiros segundos, será apenas cópia, coisa de homem, não é coisa de Deus, para que você entenda, nos primeiros segundos, vai apenas quebrar um bloquinho, o dom já está nas pessoas, pela imposição de mão, e de agora em diante, quando essas pessoas me copiarem, depois de alguns segundos, elas falarão coisas, que eu não estou falando, vou repetir, depois de alguns segundos, depois de alguns segundos, peça para baixar um pouquinho, só um pouquinho, depois de alguns segundos, eu vou usar o microfone, e vou colocar próximo, na boca das pessoas, e vocês, vão ouvir elas falando, coisas que eu não estou falando, e vocês vão entender, que está vindo do céu, para cada uma delas, e isso sim, vem de Deus, não é mais a cópia do início, mas eu vou me calar, e as pessoas continuarão, falando línguas estrangeiras, vocês entenderam? não diga, que as pessoas vão só me copiar, porque a cópia é só o começo, é natural, que as pessoas tenham e as pessoas vão ser batizadas, ela já foi, mas as outras vão ser agora, espero que a igreja, não gere incredulidade, mas gere fé, levante as mãos assim, orem comigo, enquanto eu vou orar por eles, e todas as pessoas que estão aqui, que quiserem fazer o mesmo, verão, que as pessoas serão batizadas para sempre, orarão em línguas para sempre, assim como Paulo disse, que oravam em línguas, mais do que todos os outros, amém? não deixem as mãos estendidas, vocês que estão aqui, por favor, confiem, me deem esse voto de confiança, por apenas um minuto, e vejam o que Deus vai fazer, fechem os seus olhos, enquanto eu pedir para vocês, copiarem as línguas que eu falar, vocês diz, digam, e uma altura boa, que vocês possam se ouvir, e não com timidez, não falem assim, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, não digam assim, digam exatamente o que eu disser, fechem os olhos, que eu vou começar, fechem os olhos, que eu vou começar, por favor, igreja, esteja intercedendo, porque não sou eu que vou dar a língua para eles, eu só fiz uma transferência de dons, o Espírito Santo vai selar esse momento, amém? glória a Deus, todos comigo agora, no tom bom de vós, no tom bom de vós, todos juntos no mesmo momento, abram a boca, abram a boca, olha isso aqui, eu não estou falando nada, quem Deus para ela foi Deus, mais forte, mais forte, isso, Várias pessoas já estão orando, continuem orando. 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 Várias pessoas já estão 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 orando. o que está acontecendo ali, questão de costas, todos estão orando em língua, eu me calhei logo nos primeiros segundos, gostaria que você tivesse o coração aberto, para entender, isso não é bom prato, isso não é magia, isso é antigo, isso é escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia, o batismo com o Espírito Santo aconteceu, mas isso tem que ser comum no nosso meio, as pessoas que chegarem até você, vão receber também, por imposição de mãos, peça para ela orar um pouco com você, e depois ela vai orar sozinha, se você gosta de Bíblia, isso está escrito, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é só você ler, algumas pessoas estavam esperando o batismo há anos, mas receberam, porque nós somos ousados, e pôr as mãos, olha para a pessoa do seu lado, e diga para ela, Deus te deu uma ferramenta, aponte a sua mão para a pessoa do seu lado, e diga, nas suas mãos, tem poder de Deus, não. Bom dia, Deus te deu uma ferramenta, eu digo que é uma ferramenta, não, não, eu digo que a pessoa que vai trabalhar, não, mas eu digo que a pessoa não pode me ver, quando a pessoa que vai parar, eu digo que o quê? eu digo que o quê? Se você entender que o papel dos apóstolos é talvez jogar a gasolina e acender um fósforo e deixar o espírito queimar. Isso é uma parábola. Se você entenda que você só vai ativar as pessoas, é Deus que vai continuar fazendo. Você vai matar ele, Galencio. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem? Ela vai receber mais. Ela está recebendo. Quer que eu puxe ela para cima do altar ou ativiza? Quer que eu puxe ela para cima do altar? É só um pouquinho aqui para não mexer o cara. Está bem? Ela está fazendo um drag de treinamento conosco há alguns meses já. Ela está desde a internet. Por isso ela está tão fanita. Ela está entendendo a salva. Pronto. Se ela ficar muito elétrica, só para ela. Não posso parar. Não posso parar. Ninguém. Com respeito o santo. Amor o cantinho. O que Deus está fazendo. Com ele, assim. Com ele, comigo. Com o céu. A família chamadilha. A gente ministra. E não será o tempo. Mas Deus continua. Amor o porto do ar. 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 Sim, isso. Mais vida, Senhor. Mais vida. Mais vida, Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa. Música 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 Amém. As pessoas que já oraram e quiserem retornar para os seus lugares nós vamos ter um outro momento de ensino agora. Eu queria deixar um testemunho principalmente para os líderes. Depois de ficar três anos e meio com o Senhor no monte na mata o Senhor começou a falar muito comigo ganhei um pouco de intimidade e o Senhor me explicou como conquistar a unção. Vocês sabem o que a Bíblia diz a respeito da unção. A unção despedaça o juro. A unção é muito cara. A unção ela cobra tempo. Você gasta tempo com Deus. Deus te dá a unção. Não tem limite. Quem já ouviu falar da senhora Catherine Kuhlman? Alguém já ouviu falar de Catherine Kuhlman? Uma grande evangelista. E as pessoas levantaram e eu te agradeço porque o Senhor não revelou os teus segredos aos sábios aos doutores mas revelaste aos pequeninos o que é isso? Quem são os pequeninos? Os baixos? Nada. Os dependentes. Os que estão aos pés do Senhor. Os que defendem do Senhor. Os que agradecem o Senhor. ouça Deus faz acepção de pessoas Ele não faz acepção para a salvação Deus tem filhos queridos olha o que o seu irmão te lhe olha o que o seu irmão me pergunta Deus tem filhos queridos por que Deus não revela para sábios? Por que Deus não revela para doutores? Eles já são bons quando você diz Senhor eis-me mesmo aqui e enche e ele diz vou te usar Deus usa humilde exalta humilde mas Deus não suporta o soberbo e ele não entregou o motivo que está na manada eu estou citando a Bíblia eu vendi a Bíblia eu dei cursos de Bíblia eu vi umas 30 vezes eu digo algo para vocês Deus não dá a mesma porção para todos Isaías 44.3 Isaías 44.3 Deus dá água para o sedento igreja dispersa perdem atenção por nada prestem atenção aqui as pessoas estão todas olhando para ir o que eu vou passar para vocês agora pastores pagariam-me 10 mil dólares para ouvir mas quem me contou foi Jesus através do seu espírito em muito tempo de oração numa cabana no meio do mato com aranhas desse tamanho aranhas caranguejeiras muitas minha esposa tinha pavor nós vencemos o medo e voltamos a casa a cabana no meio das aranhas Deus gostou disso Deus está procurando adoradores Deus está procurando adoradores porque eles são difíceis de encontrar quando eu construí uma cabana Deus disse para mim a tua adoração a construção dessa simples cabana subiu a minha presença e tocou o meu coração lembra daquela mulher que quebrou um frasco de perfume aos pés de Cristo só ela quebrou mas ninguém quebrou mulheres mulheres qual foi a maior loucura que você fez de adoração qual foi a maior loucura de adoração a Deus homens tem chamado a atenção de Deus Davi dançou nu enquanto Saúl tinha grande armadura meu amor ouro honra Davi falou eu te adoro em espírito e em verdade não corta as roupas é de coração mas amigo é sincero no meu país talvez apenas duas pessoas construir uma cabana para orar para Deus será que alguém já construiu uma cabana aleluia aleluia agora eu vou falar em português e disse-lhes vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura eu estou numa parte do mundo estou obedecendo quem crer e for batizado será salvo porém quem não crer vai ser condenado e estes sinais preste atenção acompanharão os que crerem tem um grupo que crer tem um grupo que não crer está falando de sinais estes sinais estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome expulsarão demônios nós vimos mais ou menos onze, doze demônios desde o dia que nós chegamos onze ou doze outros bem violentos outros nem tanto outros só olharam pra nós e deixaram a manifestação aqui diz o segundo sinal falarão em novas línguas acabou de acontecer vocês podem se alegrar por isso? amém aleluia colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados quantas curas vocês acham que aconteceu aqui ontem? alguém me diz um número que você acha? alguém me diz quantos enfermos ontem, pastor? mais ou menos cinquenta quantos você acha? cinquenta mais que isso ela acha cinquenta ela acha mais que isso agora eu vou perguntar pra igreja quantas pessoas falaram em línguas agora? quantos? quantas pessoas falaram em línguas agora? mais ou menos dez só tinha? mais eu acredito em mais de trinta não foram por isso a trinta é embaixo e em cima mais de trinta a Bíblia está a se cumprir a Bíblia está a se cumprir eu estou pregando isso que está acontecendo lá aplaude o Jesus sai 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 vocês estão a compreender mas precisa o poder do evangelho o poder do evangelho não é de força mas calmo e nem por violência mas pelo mesmo espírito Jesus eu confesso pra vocês está acontecendo aí e está acontecendo aí pois não é de força o dinheiro é Zach não é de força não é de força a cor é em casa o irmãoagu начина comme parouche choisir vai ai e O Espírito Santo escolheu você para morar, mas em nós não trabalham apenas em você, trabalham em todos os lugares, em todo o tempo, a glória de Deus, aboram seus coelhos. Tem dois tipos de pregação, com a boca e com as mentes, saiba pregar nos dois sentidos, as multidões seguiam Jesus, pelos sinais que colocam as comunidades, eu tenho treinado pastores, há 13 anos, a maioria dos pastores, saiba pregar, com a boca e tomo, mas o Espírito Santo nos ensina a pregar também com as mãos, você tem que saber pregar e vir com a boca e com as mãos, e o seu ministério vai ser completo. Essa igreja se chama Instituto Bíblico, a Bíblia ensina que Jesus crescia na graça e no conhecimento, na graça e no conhecimento, naquele memorando, está escrito assim, Oséias 4.6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, mas este Instituto, que está recebendo poder, está buscando conhecimento, agora saiba buscar, na letra, e no Espírito, para deixar a letra, a bíblia diz, que mata, mas as duas coisas, mas as duas coisas, mas as duas coisas, agitarão o ministério completo, está com a única carga que foi, o tempo, e vinte o raiz, como é que é o nome do pastor? Diz, ah, Azarias, Azarias, me falou ontem, me falou Zacarias, mas é Azarias, pastor Azarias, o pastor Azarias, estava me acompanhando ontem, me ajudando na tradução, o Espírito Santo falou, coloquei ele para curar, e ele começou a curar, Deus não quer fazer isso só com o pastor Azarias, quer fazer com cada um, que recebeu a transferência, agora, olhe para mim, toda a igreja, sabe o que faz a igreja ficar morta? o medo, sabe como é que é o medo? presta atenção, todo mundo aqui, atenção, atenção, isso aqui vai mudar a sua vida, o medo, é contrário, a fé, o medo está de um lado, e afeta do outro, se você não tiver coragem, te pegar o seu irmão, que está enfermo, e tem problemas financeiros, e tem problemas espirituais, e tem epilepsia, e você não tiver coragem, te levantar as suas mãos, e pôr sobre o inferno, e dizer, eu te curo, só para o nome de Jesus, atenção igreja, igreja, vou contar um problema que eu vi, de mais de 400 cidades, pessoas que estão há 40 anos dentro da igreja, vão com 40 anos dentro da igreja, vai querer aqui, tem medo, vai muito salva, de ir embora, as suas possíveis, vai, vai, glória a Deus, glória a Deus, tem que ir, glória a Deus, está recebendo o espírito, está apóstolo Luiz, está recebendo, não está recebendo, não está recebendo, olha igreja, mais de 400 cidades, e se tem pastores, que me disseram a mesma coisa, apóstolo, do meu ministério, não tem ensinado, e eu perguntei, para esses pastores, para missionários, evangelistas, homens e mulheres, você tem postos bons, sobre os enfermos, e eles disseram não, eu disse nos últimos 5 anos, você lembra, quando você foi ousado, você lembra, quando você deixou de lado o medo, e teve coragem, olha para a minha igreja, Deus está falando, com cada um aqui, o recado, não é para quem ficou em casa, o recado, é para quem está aqui, quer mudar a história, de Moçambique, a responsabilidade, é sua, está sobre os seus ombros, Deus não precisa fazer, ele já fez, agora nós vamos pegar, o que Deus nos deu, vamos nos passar, em nome de Jesus, amém, amém, na casa das pessoas, teve um lindo almoço, domingo é a melhor comida da semana, pelo menos no Brasil, é assim, o almoço de domingo, é o melhor, não só por causa da comida, por causa dos parentes enfermos, que vem da nossa casa, alguém entendeu, alguns não entenderam, Deus está te dando, a oportunidade, de curar seus próprios parentes, olha para a igreja, igreja, olhe para cá, o apóstolo vai continuar fazendo, mas o ensino está aqui, mas, adiós, tem atenção, de uma pessoa, talvez, na sua casa, que entrou, arrastando a perna, olha para mim, o que você fez, o que você fez, medo, com o ousadia, a pessoa ousada, foi ungida, com o Espírito Santo, não com o óleo de pastel, você foi ungido, com o Espírito, que ressuscitou, Jesus, os bruxos, perto de você, não tem poder, não tem poder, não tem poder, o maior é que você, o grande é habitar em você, pois as grandes vão acontecer, mas você recebeu o presente de Deus, que se chama livre arbítrio, eu vou repetir, livre arbítrio, Deus te deu o poder, de escolher, o que você vai fazer, com esse poder que ele te deu, ou você vai usar, ou você vai comer, o que você escolheu, quantas pessoas, você teve coragem, de colocar as suas mãos, e dizer, eu te curo, em nome de Jesus, vou contar para vocês um segredo, o maior segredo de satanás, é brotar o medo dentro de você, dizer que você não é capaz, as igrejas no Brasil, eu não conheço as igrejas daqui, mas no Brasil eu conheço, porque Deus me mostrou, Deus me levou, eu viajei muito, em 2017, eu fiz 453 viagens, e eu não vi meu filho direito, nesse ano de 2017, depois eu diminui o povo, às vezes, tinha três pregações por dia, e quero dizer para vocês uma coisa, o povo está com medo, de usar o poder que Deus os deu, o que aconteceu com Timóteo, Timóteo deixou o dom adormecer, e teve que ser repreendido, por Paulo, que disse, olha para mim igreja, vocês despertam muito fácil, não despertem por alguém que anda, olhem para mim, escutem, meu filho pequeno ficou chorando, a filha do apóstolo está fazendo aniversário hoje, mas deixamos a nossa casa, gastamos um dinheiro grande, para vir para cá, ninguém pagou a nossa passada, o que eu vim contar para vocês, é o segredo dos milagres, e agora eu vou ensinar a você, a sugar a unção do céu, onde está isso na bíblia apóstolo, escondido, pergunte porquê, porquê, porquê está escondido, olhe mais alto, porquê está escondido, vou responder para você, Deus não quer mostrar, vou mostrar onde está na bíblia, tem um cômodo, não vou acabar com a bíblia, uma mulher, em 1976, foi morar com o Senhor, e ela dizia para os pastores, ela ficava 17 horas por dia, isso é muito caro, nós temos filhos, nós temos que comprar comida, nós temos que trabalhar, nós temos que cozinhar, nós temos tarefas, isso é tão caro um umção, mas quanto mais umção você tiver, mais milagres você vai ver, em 2006, eu fiquei preso, durante 370 dias, com a solitária, sozinho, eu e Deus, li a bíblia seis vezes em um ano, Deus começou a falar comigo, e eu disse para Deus, só vou te servir, se o Senhor me mostrar milagres, e Deus disse, vai custar caro, primeiro preço, Deus me tomou a televisão, sem programas diferentes, não me engano é um programa, bíblias e livros, mais bíblias e livros, e quando eu estava cansado, bíblias e livros, bíblias e livros, um monte de oração, comecei a ver o câncer ser vomitado, comecei a ver a AIDS desaparecer, ontem vocês viram tumores desaparecer, muitas curas, batismos com o Espírito Santo, isso está escrito na bíblia, eu pergunto para vocês, isso está escrito na bíblia, eu preciso de uma bíblia, quem pode me prestar uma bíblia, a bíblia é mais rápida, mais próxima, eu preciso da língua deles, essa está em português, eu preciso da língua deles, obrigado, abre para ele, Marcos 1615, Marcos 1615, Marcos 1615, Kutani, Aku Kawona, Yanani misaveni mkwai, Miajela shuvumbiwa mkwashu, Evangeli, Langa ata kumelaka, Kutani, Kukuburiwa, ata saiseka, Kambi, Langa kumeriki, ata ervanyisiwa, Iwona masingita Lama ngata enziwa Ilama fumelegi Vata songona madimona Hivitu ramina Vata vula vula atinzimi Leticha Vata koma atinyoka Kutani ambiva ngamwa chumu Loo Loo daka Ungaku Ukava enzi Ungava enzi chumu Vata veka mawoko Esa kalavavachaka Kutani vata anha Osi kuteloku Ui Vula vurili Navona Itikerriwa itilueno Kutani Eu creio que sim Mas isso chama a atenção de Deus Mas Alexos viria Esquipo Quem hoje em dia Emane na multa Tem a unção de sanção Amane todo a sanção Quem hoje em dia Viva Tem a unção de Elias Vocês entendem que a unção de Moisés Abriu o mar Há quanto tempo a gente não vê alguém abrir o mar Ressuscitar os mortos A puxar vás Curar a pessoa A lhe salvado Deus te fez Te põe uma poesia O operador de milagres O meu muro Vamos dar uma seguida Vou te ensinar Litar com o Tio Cisca A usar o teu próprio corpo A curtirista O simbo Dentro da Bíblia Zé de capa e pele Pra ir buscar um salão lá no céu A cura tem a tonto Má te ver Preste bastante atenção Se dá o rei antes é o golfe Vamos logo Vamos logo Estou com a garganta doída Só um pouquinho de calma comigo Muito obrigado Os pastores do Brasil Viajam Milhares de quilômetros Todos os meses Há nove anos Pra poder ir até numa base Que nós pregamos Isso que eu vou pregar aqui agora Esse é o segredo dos milagres O maior de todos Talvez você não entendeu O maior dos segredos Pra operar sinais Só que você precisa ficar muito atento Porque se você perder um pedacinho Do que eu vou falar Você não vai entender Porque é um segredo Jesus disse Pai eu te louvo Porque não revelaste Teus segredos Ao salvo Seus doutores Esse é um dos grandes segredos De Deus Deuteronômio 32 13 Deuteronômio 32 13 Tem uma ponte profética Existe um poço de unção A minha Bíblia diz A minha Bíblia diz Chuparás o mel da rocha Quem é a rocha Quem é a rocha A pedra angular Jesus Cristo Jesus Cristo Nosso Senhor Faça sua casa Sobre a rocha Entifica tua casa Sobre a rocha Agora vocês vão entender Algo bem profundo Baixa só um pouquinho O volume do teclado Eu preciso de muita atenção Agora Muita atenção Ninguém conversa na igreja Ninguém Nem os jovens O que eu vou falar aqui Mudou a vida De pastores De centenas de ministérios Esse segredo não é do apóstolo Esse segredo foi só me contado O que eu vou contar pra vocês Vocês sabem que fomos feitos A semelhança de Deus Deus é Pai Filho E Espírito Você é corpo Alma E Espírito Você sabe que se você comer muito Teu corpo Fica gordo Obeso Você sabe que se você Correr muito Você fica magro Você fica seco Você conhece seu corpo Você conhece a sua alma Se você fica triste Você entra em depressão Síndrome do pânico Complexo de inferioridade E outras coisas piores Até o suicídio Amém Corvo Alma Agora eu vou falar com o Espírito Conhecemos muito pouco Do nosso Espírito Quantas vezes você come por dia Quantas Quantas refeições por dia Quantas Duas Duas Alguns comem três Eu como quatro Aqui E conhece o meu corpo Você conhece o seu Você sabe quando você está doente Agora você imagina Se você alimentar O teu Espírito Com três refeições diárias Teu Espírito vai ficar forte Você vai ser edificado Por isso oramos em línguas Por isso oramos no intelecto Por isso lemos Bíblia Por isso lemos livros Por isso adoramos ao Senhor Está entendendo Mas precisa Teu Espírito começa a ficar forte Preste atenção Quando você se distancia de Deus Quando você vai para o mundo Seu Espírito fica fraco Mas faz o que ele quer Quando você volta para Deus Você fica forte E o Espírito cresce Você fica edificado Agora entenda Quanto mais você ora Mais Deus dá visões Discernimento Conhecimento Sabedoria Destreza com os dons espirituais Pensa que eu nasci sabendo O teu Espírito Vai subir Até o trono de Deus Só um minuto Aquele versículo que está Não, o suspício já sabe É aquele do Conheço um homem Que há 14 anos Subiu ao céu Se foi arrebatado em corpo Em espírito Eu não sei Deus não sabe Onde é que está isso? Não Espera aí Isso está em Coríntios Mas eu preciso saber aonde Alguém tem internet no celular? Alguém tem internet? Nosso celular não funciona aqui Eu preciso desse versículo E o Espírito Me pediu para falar ele agora Conheço um homem que há 14 anos Foi arrebatado Vocês sabem que a Bíblia fala Sobre arrebatamento Amém Amém Lembra quando o Eunuco Estava na carruagem Com o Felipe Alguém já ouviu falar isso? Amém Glória a Deus Quando o Eunuco Acabou de falar com o Felipe Quando o Felipe Ensinou a palavra Alguém já ouviu o Eunuco Deus arrebatou o Felipe Alma, corpo e espírito Até uma cidade A 90 quilômetros de distância Olha pra mim Diga pro seu irmão Que Deus arrebatou a Felipe Com alma, corpo e espírito Para 90 quilômetros de distância É Bíblia Você crê na Bíblia? Tem alguém que crê na Bíblia? Vocês acreditam na palavra de Deus? Então existe um arrebatamento De alma, corpo e espírito Alguém já ouviu falar de Enoque? Enoque andava com Deus 300 anos Deus tomou o Enoque Alma, corpo e espírito Mas agora eu quero ler algo pra vocês Segundo a Coríntios 12 Versículo de número 2 Não estou inventando nada Apenas estou Pegando porções da Bíblia Segundo a Coríntios 12 Conheço um homem em Cristo Que há 14 anos Se foi com corpo, não sei Se foi fora do corpo O Deus que sabe Foi arrebatado até o terceiro céu Os bruxos operam viagem astral Deus opera arrebatamento de espíritos Não tem nada a ver uma coisa com a outra A se fale-se no liso Viagem astral pelo poder de demônios Agufado é colocar o no Arrebatamento de espírito Diz a Bíblia Foi Deus que arrebatou Viagem astral, poder de demônios Agufado é ser o sábado do liso Agufado é ser o sábado do liso Agufado é ser o sábado do liso Tem pessoas aqui com ligação com bruxaria O Dema nasceu O diabo veio para roubar, matar e destruir Jesus não vai fazer vida e vida com a vida Eu venho aqui para apresentar a parte ruim A parte ruim eu não quero nem saber Eu tenho mais de 20 bruxos do ministério Que foram transformados E hoje são servos de Deus Excelentes servos de Deus Deus está falando com pessoas Eu não vim aqui para desafiar bruxos E eles já foram lá em Curitiba me ver Eles foram lá no último mês Nós vimos eles Nós sentimos eles Nós fechamos o maior centro de bruxaria da minha cidade Eles não querem ser nossos amigos Mas os que vieram lutar Se converteram a Cristo Todos eles Satanás não tem nada bom para você Satanás não tem nada bom para você Então não me adorar Vocês vão prestar atenção em algo que acontece Vamos supor que eu e você estamos adorando Está tendo os louvores Estamos a cantar Algumas pessoas em espírito Adoram com sinceridade E saem daqui O corpo está aqui A alma está aqui Mas o espírito foi adorar a Deus Por isso a Bíblia diz Que Deus está procurando adoradores Que Deus está procurando adoradores Que adoram em espírito Não é em corpo Não é em alma Em espírito É sincero Muitos adoram assim Mas quando a pessoa sai daqui Às vezes Ela começa a adorar assim Olha para mim E ela vai adorando E ela vai invadindo Sabe? Ela se perde Às vezes ela fica Porque ela não está ali A gente dela está ligada Essa é a adoração verdadeira Essa é a adoração que Deus quer Eu posso cantar Mas a gente está pensando em sexo A gente está pensando em prostituição A gente está pensando em trabalho Mas quando você Te ressona a tua adoração Deus respira essa Adoração Ele inala A Bíblia diz que ele inala A Bíblia não foca Porque chega tão preciosa Que chama a atenção Então ele olha para vocês A gente está me adorando Antes ele só Cantava Agora ele adora de verdade Mas eu sou só disso E você vai experimentar isso agora Joga a soberba fora Não pense que você É sábio demais Sempre a gente aprende com os outros Por isso Deus deu dois ouvidos E uma boca Os soberbos não recebem isso Mas quando você se derrama Quando você se abre A unção te enche Esse é o segundo caminho Para a solução E ele se chama Livre acesso O teu espírito Vai chegar diante de Deus Eu preciso achar um versículo Que é Adentrei diante do trono da graça Esperando receber socorro em tempo oportuno Só socorro em tempo oportuno Já vai aparecer Por favor Calma que tem um O Espírito Santo me diz Para mais um versículo Antes de acontecer Eu vou explicar algo Antes do versículo chegar Se você ficar embriagado Não caia para frente Se você cair para frente Vai machucar Solte os seus joelhos E sente na sua cadeira Porque você vai experimentar A embriagância da Bíblia Eu já fiz isso milhares de vezes É um grande segredo E não jamais vai faltar A unção para sinais Acontecem curas por acidente Repita Curas por acidente Porque depois do louvor Você está cheio de unção Sem querer Você toca o seu irmão E ele está enfermo E ele é curado Porque a unção despedaça Mas foi acidente Você não tinha controle Eu vou te ensinar A ter controle Agora Puxo Recate a braça Até a próxima Puxo E aí O